olá meus amigos tudo bem com vocês estou aqui trazendo mais um vídeo hoje dia 5 de outubro quinta-feira é isso aí quinta-feira dia 5 de outubro de 2023 olha só como o tempo tá bonito para chuva já deu uma refrescada agora à tarde mas hoje estava bastante calor né tempo bastante abafado e estamos aí aguardando a chuva chegar o tempo tá ficando bonito olha pra lei já tá chovendo já tem já tem um tempinho bom que pra ele tá chovendo aquelas nuvens mais escuras e aqui por enquanto não tá chovendo mas quem sabe aí mais tarde né ela vem aí pra nós já enverdeceu bastante olha pra vocês verem tá bastante verde e vai enverdecer mais ainda pessoal isso aí é só o começo das águas né assim que vai chovendo bastante vai enverdecendo quero mandar um abraço aí para todos os nossos seguidores aí do canal e você que não é inscrito ainda peço a você ir para tá se inscrevendo ativando o sino ativando o sino das notificações e também deixando aí o seu like seu comentário e isso é muito importante para o canal ajuda bastante a chuva está rodeando para ali ó vou estar mostrando aqui para vocês dá um giro aqui e aí ali sim já choveu agora há pouco só tem esse meio aqui que não choveu é isso aí quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo levi é isso aí um abraço também para o orlando abraço aí para o pessoal aí do estado da bahia né tem os nossos seguidores também do estado da bahia e do estado de piauí e é isso aí ali já tem uma construção pessoal tá começando construir aqui nesse novo loteamento cidade tá crescendo e aqui dá para ter uma noção aí ó e como é que tá o tempo e para ali tá bastante escuro né o céu tá bem anublado se chover para nós aqui pessoal eu acredito que é aquelas nuvens ali ó a chuva vai vindo ali a chuva tá rodando e ela começou daquele ponto ali ó e tá rodando e tá chovendo naquela direção daquela árvore que é uma gameleira então bem naquela direção para lá tá chovendo naquelas nuvens ali se tá trovejando não dá para vocês ouvir eu vou tá mostrando aqui mais de perto e para vocês verem que por aqui já está bem mais verde em relação a outros lugares aqui por perto que ainda está seco igual ali sim para vocês verem deu uma desfocada aqui igual naquele morro por exemplo lá está bastante seco ainda lá está começando a enverdecer agora naquela outra direção ali tem outro morro lá naquela torre ali também está está seco está começando a enverdecer agora e aqui já está bem diferente eu acho que é porque lá é bem mais alto do que aqui e aqui tem muita área de de serra aqui tem um pé de xinxá tem bastante balinha aqui no chão para quem não conhece isso aqui aí é o fruto do xinxá olha aqui para vocês verem isso aqui como não é umas castanhas né na verdade vou ver se consigo abrir um aqui para mostrar para vocês está um pouco duro mas dá para vocês ver aqui olha aí a balinha mostrar aqui mostrar aqui ela aqui em cima do pé está um pouco escuro não dá para ver direito isso aí é o xinxá isso aí é o xinxá para quem não conhece olha só aquelas pencas ali não sei se vai dar para vocês verem mas ela está cheia de bala não dá para vocês verem direita um pouco escuro mas tem bastante aqui no chão vou estar mostrando aqui para vocês que não conhecem o fruto do xinxá esse aqui é é a é a conchinha né do fruto e esse aqui é a castanha a parte 1 aqui não consegui tirar inteiro mas o sabor dela é a mesma coisa do da castanha do do caju é bem parecido e isso aqui é a conchinha que fica as balas dentro olha aqui para vocês verem essa aqui está cheia de de balinha aqui dentro vou ver se consigo abrir aqui primeiro vou mostrar para vocês olha lá para vocês verem está cheia de bala né umas castanhas então é isso aí gente esse aqui foi mais um vídeo para vocês já está chegando já o ventinho da chuva olha só como o tempo está bonito para ali um abraço aí a todos vocês valeu e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.